Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo unboxing desse Mellow Buds ANC da QCY E cara, logo de cara eu já falo assim, que ele é uma excelente recomendação para quem procura um fone de ouvido na faixa dos 150, 200 reais Ele tem duas coisas que são muito legais, a primeira é o cancelamento de ruído ativo Ou seja, ele tem uma série de microfones ali que faz com que cancele o barulho exterior E o segundo também que eu acho muito legal, o modo transparência Que ele também utiliza os microfones para meio que simular como se você não tivesse com um fone de ouvido na cabeça E cara, por essa faixa de preço sim, é o melhor que tem E mais uma coisa também que eu sei que o pessoal gosta bastante, antes mesmo de começar o unboxing, é grave A qualidade gráfica dele é muito, muito boa, sem estar no modo bass Ou seja, ele original, sem você configurar, a qualidade é excelente Porque eu vou mostrar ao longo do vídeo que ele tem um aplicativo que você consegue configurar Tanto a questão de comando, do toque, um toque, dois toques, três toques Como também toda a questão de aspecto de áudio Mas, vamos ao que interessa aqui, aqui está ele Esse modelo aqui é a opção branca, né? Aqui está o modelo dele, o Menor Buds ANC Que fala do cancelamento de ruído Mais de frequência Aqui o modelo A caixa da QCY eu acho bem bonita, né galera? Ela é bem minimalista, você pode ver, tem todos os selos de qualidade Aqui fala algumas características dele, por exemplo O modelo A distância de operação, né? Tempo aproximadamente de carga de duas horas Standby até trinta horas Sete horas e meia utilizando a música Que é a autonomia dele, né? Mas enfim, vamos abrir aqui Eu já usei ele, né? Porque eu sempre falo Eu gosto de, quando eu recebo esses fones Eu gosto de utilizar ele por cerca de um mês Na academia, no meu dia a dia, na faculdade Para dar opinião de vocês Para dar opinião para vocês, né? Para não ficar um vídeo muito simples E logo de cara já posso falar Eu super recomendo Porque, cara Como eu falei Três coisas que me chamam muita atenção nele A primeira É o modo cancelamento de ruído Que funciona super bem Realmente você Se isola do mundo exterior Segundo é esse modo transparência Que é super legal também Que parece que você está sem fone de ouvido Eu uso ele na academia Porque às vezes a pessoa vai falar com você E você está de fone E você nem percebe a pessoa Aí eu gosto de utilizar Porque daí você consegue Ter noção que as pessoas ainda estão ao seu redor E o terceiro é os graves Cara, graves de fone excelente Então Vou tirar eles aqui, ó Aqui estão os fones Aqui vem a case dele Deixa eu mostrar a case Até o plástico da case De boa qualidade Aqui está ela Ela é bonitinha, cara Toda branquinha USB tipo C para carregamento Não tem mais nada Aqui abre Onde você coloca os fones Certificações Aqui tem um botãozinho E aí tem um indicador de LED Aqui, né Que vai sincronizar com os fones Vamos só Mostrar os fones aqui em detalhes E esse aqui é o fone, cara Olha que detalhe bonitinho Ele é branco fosco Tá vendo? Ele é aquele modelo Que vai dentro da orelha, né Em talicular Tem gente que não gosta Opa Mas tem como você Trocar o tamanho da borracha Para se adaptar melhor Aqui até mostra Alguns microfones Tem um microfone aqui Tem outro aqui Dois aqui Ou seja Para toda aquela questão De cancelamento de ruído E vamos colocar ele aqui na case Bem simples, ó Ele mesmo já tem um ímã Já coloca E já pareia Certo? E vamos ver o que mais vem aqui na caixa Vem como eu falei para vocês As borrachinhas Eu nem vou abrir, cara Mas vem outros tamanhos de borracha Para você adaptar melhor O tamanho do seu ouvido Aqui vem o manualzinho E aqui vem um carregador Deixa eu abrir aqui Padrão também, né Tipo C Então um USB normal Para uma tipo C Que a gente conecta aqui na parte lateral Achei até legal o jeito que é, né Geralmente os fones são embaixo Aqui na lateral achei legal E bom, pessoal Ah, só uma coisa que eu queria mostrar para vocês também Antes de... Porque o vídeo basicamente foi esse, cara Não tem muito mais o que mostrar É a questão do aplicativo Ele tem um aplicativo que eu gosto de falar Porque é muito bom É super bom, pessoal O aplicativo você consegue tanto controlar Essa questão de comandos Ah, eu quero que um toque passe a música Dois toques, assistente virtual Ah, três toques, cancelamento de ruído É só exemplo, sabe E também tem outras configurações Como eu falei, tem modo bass Você consegue mexer no aspecto de áudio E isso eu achei super legal Ele está disponível tanto para o Apple Store Quanto também para quem tem Android Então isso é super legal Dá uma compatibilidade bem grande de dispositivos E cara, como eu falei Pela faixa de 150 reais É o que mais compensa É muito bom Eu vou deixar aqui na descrição Outros fones da QCY que eu já testei Por exemplo O HT03, o T17 O T20 Que o T20, cara É excelente também É um excelente fone da QCY Se você não conhece o T20 Eu vou deixar aqui na descrição Para você assistir o vídeo Que é um dos melhores que eu já testei também Só que esse aqui, cara Em qualidade, assim Do cancelamento de ruído E do modo transferência Ele é superior E pela mesma faixa de preço Então realmente é muito, muito bom Então, bom pessoal O vídeo foi esse Eu não quero me estender muito, né Para não perder o foco Que é basicamente um unboxing Como eu falei Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou adorar te ajudar Minha recomendação é Porque é um fone excelente E, bom É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Valeu, falou e fui